De férias com um ex ou Big Brother? O que você participaria? Big Brother. Big Brother. Você já pensou em participar de um reality? Já, já. Você tem vontade? Tenho, bastante. Mas é aquilo, né? A gente tem vontade, mas com aquele medo, né? Mas qual que você iria, assim, tipo, se você fosse chamada entre fazendo, de férias com um ex ou Big Brother? Eu iria tanto pro Big Brother como pro de férias. Eu acho que tem a ver com você ou de férias, assim. Então, só que eu nunca tô solteira, né? Esse é o problema. Assim, se eles tivessem me chamada pra essa temporada que foi agora, eu estaria. Agora da próxima a gente já não garante. Mas você ia ser daquelas pessoas que iam ficar fazendo barraco lá ou pegando todo mundo? Porque você sabe que sempre tem o grupinho da pegação e o grupinho das tretas, né? Cara, eu acho que eu seria meio a meio. Juro, eu seria, tipo, muito pegação e também muito da treta. Você já tretou muito, já? Não tem esse problema. Mas, enfim, eu participaria do de férias, acho super legal. Você participou de duas temporadas, não foi? Não, eu participei de uma temporada, mas foi a segunda temporada. Ah, sim. Eu acho bem legal. Eu, assim, eu sempre dou a dica, né, pra quem quer participar primeiro de um reality, assim. Se você quer fazer um test drive, porque, assim, eu não sei se o BBB chamaria pessoas que já participaram de outros realities. Que eu nunca vi isso acontecer, né? Sim. Eu não sei se, por exemplo, eu poderia participar do BBB, se eles me chamariam. Mas, eu sempre digo assim, ah, se você não faz tanta questão do BBB, mas iria pra uma fazenda pro de férias, vai primeiro pro de férias. Porque lá, por não ser pay-per-view, não é 24 horas, né? É um test drive pra você fazer, pra você sentir como é que é. Isso não vai ser cancelado, né? Não, dá pra você também. Tem muita gente que acaba... É, mas aí você tem que fazer muita merda, né? Exato. Mas é mais fácil de dosar, né? Sim. E aí, pra depois ir pra um reality, assim, que as pessoas possam te ver 24 horas, né? É muito complicado, né? Porque, às vezes, você não tem noção de nada do que tá acontecendo, né, lá dentro. Então, às vezes, você nem... Às vezes, você fala uma coisa que, pra você, foi tão simples, né? Mas, aqui fora, se torna um alvoroço e aí acaba com uma carreira inteira por conta disso, né? Você conhece pessoas que já participaram de reality próximas, assim, de você? Que você conversa? Sim, a Stephanie. A Stephanie. A Bai, sim. Acho que é ela. A Ingrid foi agora, né? É. Sabe o que a gente comenta, assim, que é muito chato? Que, às vezes, a gente conhece a pessoa, por exemplo, a gente conhece a ViTube. Aí, tipo, se a ViTube faz alguma... Ah, eu via conheço. É, se a gente... Tipo, se a Vi faz alguma coisa, o pessoal vem cobrar posicionamento nosso. Eu falo, gente, o que a gente tem a ver, sabe? É muito louco isso, né? Acho que o meu medo de, às vezes, ir pra um reality, assim, nesse nível, assim, de ser pay per view e tudo mais, é das pessoas quererem cobrar pessoas que não tem nada a ver, que são próximas a mim, mas que não tem nada a ver com os meus atos, com as minhas responsabilidades. É, porque fica, tipo, ah, não é sua amiga? E aí, né? Exato. Fala. Eu imagino ainda a gente que é família. É. Eu fico pensando, assim, tipo, o Karol Conká que teve uma cobrança, assim, aqui ela tem filha, aí cobra o filho. Não, o Projota. Ficaram cobrando a mulher dele. A esposa, é. E ameaçando a filha. Mas, tipo, imagina o Gael com, sei lá, 12 anos na escola e a galera cobrando o Gael. Fala, ô, o que o seu pai fez lá no BBB? Eu falei, eu acho que o que ele tem a ver, entendeu? Mas tem a ver, porque é meu filho, então... As pessoas associam a isso. Sabe, associa, tem a ver, mas não tem a ver, né? Tipo, é filho, mas não tem a ver com a vida da... É, não tem culpa, né? Mas é muito delicado. Então, você ir pra um reality desse, dar esse tiro de canha, eu vou te falar. Vocês iriam pro BBB? Agora, com família... É que assim, o Cris, ele foi chamado pra ano passado ele participar, só que como era uma coisa nova... O primeiro, do Pyong, é, o primeiro. Como era uma coisa nova, tipo, do camarote, pipoca, ele ficou meio assim, não, vamos ver primeiro o que se trata, né? Dei assistir e tudo mais, mas eu acho que ele se daria bem. Ele é uma pessoa comportada. Cara, isso foi... O que é essa risada? Eu não entendi, senhorita. Ela me olhou, debochou um pouquinho, assim, ti. Não, mas eu iria, mas assim, eu não iria agora, né? Porque, obviamente, eu esperaria, pelo menos, meus filhos ficarem um pouquinho maiores pra... Porque agora, nesse começo, é muita dependência, né, mãe? Sim. Mas eu tenho vontade, assim, porque eu acho... Como eu já participei de um reality show, é uma experiência, assim, que eu acho que todo ser humano tinha que experimentar uma vez na vida, sabe? Porque num reality show, você acaba passando por situações e tendo certos tipos de atitudes que você talvez jamais tomaria na tua vida, porque te coloca em situações que você jamais passaria. Por exemplo, você brigar com uma pessoa, e aí, geralmente, o que que acontece quando você briga aqui fora? Você briga, cada um vai pro seu lado e tchau, não vê mais. Lá, não, mãe. Lá, você acorda com a pessoa todo dia do teu lado. Então, é muito difícil, assim, sabe? Você tem que lidar com o teu ego e conseguir ter jogo de cintura, mas é sensacional pra autoconhecimento, eu surpreendico. É, eu tenho bastante vontade.